E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Illusion Connect E galera, finalmente saiu o servidor S4 pra poder você iniciar aí, beleza? Então se você estava aguardando um novo servidor pra poder começar aí no Illusion Connect Esse é o momento, além de você iniciar num novo servidor Tem 33 códigos aqui na descrição pra poder você estar resgatando muitas recompensas, é isso mesmo Todos os códigos funcionando E também galera, tem mais 4 códigos que você pode estar resgatando através da página do Facebook oficial do game E eu fiz até um vídeo aqui ensinando como você fazer isso aí, beleza? Na sua conta, se você souber, mano, é só você entrar na página oficial do Facebook do game, certo? Seguir e curtir a página E aí você vai estar mandando uma mensagem pra página com os seguintes códigos, né mano? Vamos chamar de códigos Tem uns nomes aí que você vai estar dando parabéns pelos 5K Parabéns pelos 10K E parabéns pelos 20K de seguidores e curtida que eles teve lá na página oficial E você vai estar ganhando 4 códigos aí pessoal pra poder você estar utilizando Se você já utilizou o seu Facebook pra poder resgatar esses códigos em uma conta Na sua conta principal e você tá mudando pro S4 Vai ser preciso você criar um novo Facebook E seguir todo o procedimento novamente Pra poder resgatar esses 4 códigos aí Porque são muito bons, né mano? Esses códigos tem invocação Beleza? Então galera, inicia no novo servidor, ok? Tem muita gente me perguntando Cassiano, vale a pena iniciar no novo servidor? Mano, é o seguinte Não vale a pena ficar mudando de um servidor pro outro assim direto, mano Tem gente que começou no S1 Foi pro S2, foi pro S3 E agora tá indo pro S4 Mano, você tá perdendo a diversão do jogo Entendeu? Você tá perdendo toda a diversão do game Não faz isso, velho Se você está satisfeito com a sua conta Sua conta está forte Você está com os personagens que você queria No servidor que você está Deixa eu ver se tá funcionando o Reiho ainda Se você tá satisfeito no servidor que você está Com a sua conta, com o seu time Continua no servidor, mano Porque aí você vai tá perdendo Toda a diversão do game Não vale a pena você estar aí, galera Mudando de um servidor pro outro A não ser que você não esteja satisfeito com a sua conta No servidor que você está atualmente E queira mudar pro S4 e começar do zero Aí vale a pena Eu mesmo não vou sair do S2 Porque eu estou muito satisfeito com a minha conta lá Já estou muito forte Estou aproveitando o game o máximo possível Com a minha conta lá Entendeu? Então eu recomendo você fazer isso Beleza? Não fica mudando de um servidor pro outro não Porque daqui... Próxima semana com certeza vai abrir o servidor S5 Aí você vai mudar de novo? Não faz isso, pô Você vai tá enjoando do game Você vai enjoar do game rapidamente E não vai aproveitar o máximo o game aí O que o game tem pra te oferecer, né, mano? Conforme você vai crescendo no game Vai avançando, vai ficando mais forte Aí você vai aproveitando novos recursos Você vai tá crescendo Entendeu? Vai tá testando times Então isso é a diversão do game Todo servidor vai ter um cara mais forte que você, mano A não ser que você invista muito dinheiro, entendeu? Porque aqui o game ele te dá a possibilidade de você crescer e ficar forte sem precisar gastar nada O game ele já é bem generoso aí pra quem não gasta Mas claro que quem gasta no game vai potencializar sua conta ainda mais rápido, óbvio E todo servidor vai ter o pessoal que gasta, entendeu? A não ser que eles lancem um servidor que não tenha nada que você compre, entendeu? Mas isso não é possível porque o jogo precisa se manter através das doações, entendeu? Então, mano, continua o seu servidor E foca, mano, na tua conta pra crescer, entendeu? Vai lá Segue as dicas aqui do canal Que tem muita dica aqui pra iniciante Dica de tire list Como fazer re-roll rápido Como... Quais os melhores personagens SR e R, beleza? Tem também aqui de como aumentar muito o seu poder de combate Então, confere aqui o canal Já se inscreve Ativa o sininho Ativa a notificação Pra poder não perder os próximos conteúdos que eu tô me dedicando muito ao game Tô trazendo bastante conteúdo aqui Pra o pessoal do jogo brasileiro Entendeu? Então, não esquece também de deixar o teu like nesse vídeo E tá aí o novo servidor pra poder você iniciar com tudo E ainda mais, mano Recheado de códigos pra você Né, mano? Além disso, você ainda vai conseguir aproveitar Os eventos de Halloween Que tá rolando aqui Que os eventos estão muito bons E acabou de ser liberado aí o passe de batalha Que tá muito bom também Caso você queira aí Comprar esse passe de batalha Pra poder potencializar ainda mais a tua conta Além desse passe de batalha Você vai conseguir ganhar A Charlotte, né? A nova personagem aí do game Então, tá show de bola, mano Galera, eu acho que o Heyhold De dois minutos não tá funcionando mais, né? Tentei aqui Eu acho que depois da última atualização Eles corrigiram, né? Corrigiram aqui E não tá conseguindo mais nenhum A gente fazia assim Minimizava Beleza? E quando a gente retornava ao game Aparecia aqui pra poder a gente cancelar o tutorial Mas agora não é mais possível fazer isso Não é mais possível fazer isso Mas aí, galera Eu quero fazer aqui As invocações Nessa conta Pra ver o que a gente ganha de bom aqui nessa conta Então, assim que começar as invocações Eu volto aqui com você Combinado? Então, aguarda aí Então, galera Já voltamos aqui Certo? Já estamos aqui na parte da invocação E aí, galera Você vai vir aqui Na sua caixa de mensagens E vai estar resgatando Todas as recompensas E você vai estar ganhando as invocações aqui Gratuito, ok? São 20 invocações no total E você vai conseguir mais 10 Digitando aí Esses códigos aqui Que eu vou estar digitando aqui Beleza? Ó TC 10 mil Esse daqui Você já consegue aqui as 5 invocações Se você quiser fazer Heyhold Heyhold do game é bem rápido, mano O Heyhold de 2 minutos Parece que não está funcionando mais Né? Então, você faz aquele lá de 4 minutos Você consegue fazer um Heyhold Pronto Esses códigos aí Você resgata Todos os códigos Estão na descrição Ok, família? Todos os códigos Estão na descrição Então São 33 aí Ao total Resgata todos E vamos lá Fazer as invocações aqui Que eu quero ver o que eu vou ganhar Aqui no primeiro banner Você já tem o SSR garantido Tenta garantir a Nicola aqui Certo? A Nicola é um personagem excelente Muito bom E quando ela chegar em 5 estrelas Ela fica super roubada, mano Fica roubada demais Ó, peguei a En Personagem de invocação ali Incrível SR Eu utilizo ela na minha conta principal Eita Peguei a Rotaru Eu não gosto muito da Rotaru não, mano Prefiro a Nicola Então aqui no caso Eu já ia fazer um Heyhold Pra poder tentar adquirir a Nicola Entendeu? Mas aí tem gente que gosta da Rotaru, né? Pronto Já fiz as invocações ali E esse daqui é um dos melhores banners que tem, mano Da Miyuki e da Kiraya Entendeu? Então você pode gastar aqui Suas invocações com força nesse banner aqui E vale a pena demais Você tanto adquirir as duas Como também maximizar a estrela das duas Porque quando você pega um personagem repetido Você ganha os fragmentos Com esse fragmento você aumenta as estrelas dos personagens Deixando ele ainda mais forte Certo? Vamos ver o que a gente ganha aqui nas invocações Olha, peguei a Kiraya, mano Que top, velho Ó, galera Já consegui garantir a Kiraya aqui Se eu pegar a Miyuki agora Aí é top, né, mano? Se eu pegar a Miyuki agora Aí é show de bola Ó, a Gigi Excelente Atacante A May É, peguei a Kiraya aqui A Kiraya e a Rotaru Ainda tem uma invocação aqui Melhor juntar os 10 Porque não vale a pena você fazer uma só invocação Então é isso, galera Novo servidor, inicia aí Chegou o passe de batalha já aqui Tá rolando o evento de Halloween ainda Então esse é o momento de você aproveitar Ao máximo aí Esse novo servidor com muitos códigos aí Que tá na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de tá se inscrevendo aqui no canal Ativando o sininho, ativando a notificação Pra não perder mais nenhum conteúdo do canal Tem muitas dicas, novidades e muito mais aqui no canal Então confere aí Certo? Pra poder você iniciar bem no game Confere os vídeos aqui no canal E também, galera Vou tá recomendando aqui dois vídeos pra vocês, ó Confere esses dois vídeos que você vai começar bem Ó o botãozinho pra se inscrever Compartilha esse vídeo Me segue nas redes sociais Que Deus te abençoe E tenha um excelente dia Tamo junto É nóis Valeu e... Fui!